Olá, hoje é o dia do garçom e ninguém sabe bem ao certo por que o 11 de agosto foi escolhido para homenagear esse profissional tão importante. De qualquer forma, eu fui conhecer um pouco da rotina da profissão e entender como funciona essa relação íntima entre garçom e cliente. A Liana não abre mão de ser atendida por seu garçom favorito. E se ele um dia for embora do restaurante, ela pode até ir junto. Não que ela não dê importância para a qualidade da comida, mas o atendimento faz toda a diferença. O garçom, ele é a cara do negócio, né? De cara é com ele que tu fala. Então ele pode tanto fidelizar o cliente, quanto se tu não gostar do atendimento, tu geralmente não vem mais. Então, cria uma relação, né? Não tem jeito. E eu gosto dessa coisa personalizada, assim. Acho muito legal. Nessa profissão, ganhar a confiança do cliente é tudo. E um dos pré-requisitos é a descrição. Nada de ficar se metendo na conversa, fazendo comentários ou coisa do tipo. Garçom precisa ser simpático, educado, eficiente e ágil. Tem que ter o lado profissional em primeiro lugar, né? Ser discreto com o cliente e ganhando liberdade com a liberdade que o cliente vai te dando, né? O Alcide segue essa linha de sucesso. Chegou na profissão para ficar uma semana e já está nisso há mais de 30 anos. Atendeu gente famosa e gente totalmente desconhecida. Teve clientes educados, corteses, mas também já passou por maus bocados. O cliente mais complicado é aquele que se excede na bebida. Esse é complicado. Esse é dureza? Esse é dureza. Principalmente no final de noite. Já chegou a ter que... Ô, amigão, vamos parar aí. Muitas vezes. Perdi até a contagem. Essa relação de confiança com o garçom pode atingir níveis inimagináveis. Tem cliente que, de tão à vontade que se sente, dá ao garçom o poder, a liberdade de escolher o prato a ser servido. E aí, Alcides, o que tem pra nós hoje? Nós podemos servir pra vocês, assim, de uma entradinha, uma ostra gratinada. E temos um filé de congo que está excelente hoje. Pode trazer, meu velho. Entirou com fio. E lá vai o Alcides pra mais uma viagem entre a cozinha e a mesa do cliente. O garçom faz um bocado de viagem entre cozinha e mesa do cliente. Aqui na capital, o Dia do Garçom é comemorado em grande estilo. Há muito tempo já, com uma corrida cheia de obstáculos e bandejas cheias e pesadas. Aqui comigo eu tenho uma turma que conhece tudo isso. O Ricardo, né, Ricardo? Tudo bem? Beleza, o Ricardo. A Simone e a Marli lá na ponta. Tudo bom? E aqui está o Anésio, que é o presidente desse sindicato, que é um sindicato com nome enorme. Vamos lá, Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Restaurantes, Bares, Lanchonetes de Turismo e Hospitalidade da Grande Florianópolis. Consegui. Tudo bom, Anésio? Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado. Tudo ótimo. É um prazer, realmente, mais um ano novamente a gente fazer essa corrida de garçom. Foi um sucesso, apesar da chuva. Mas a gente sempre coloca assim, com a chuva os grandes campeões se revelam. Então nós fizemos essa corrida na segunda-feira. Foi excelente, deu um ótimo resultado, com grande participação. O que a gente quer realmente é divulgar esse trabalho do garçom. Nós precisamos, o sindicato realmente está comprometido com os trabalhadores e nós precisamos divulgar o nosso trabalhador que nós representamos. Então a gente coloca essa corrida de garçom também, que já quero aproveitar aqui, homenagear e também dar os parabéns a todos os garçom e garçonetes. E o garçom e a garçonete também não fariam um bom trabalho se ele também não tivesse no beck ali outros trabalhadores que são pessoal da cozinha e todos os trabalhadores que nós representamos em hotéis, bares e restaurantes. Quantas edições já da corrida? Essa foi a 17ª edição. Quem ganhou esse ano? Esse ano foi o campeão do ano passado, novamente ele foi bicampeão. Aquele cara é bom demais. Então ele deve se preparar, deve estar fazendo alguns exercícios bons aí. É, ano passado eu cheguei a participar lá, acompanhar a corrida. Os caras são fera demais. Corre o dia inteiro, né, serve. O dia inteiro naquela rotina ele deve ter preparo físico. Então a gente tem que ter esse preparo realmente, que a gente não tem horário de saída. A gente tem horário de chegada nos estabelecimentos, mas no horário de saída a gente não tem. Então tem muitos que trabalham 8 horas, 6 horas, até 8, 10 horas. E na temporada realmente é mais corrida ainda, né. Então a gente é realmente uma satisfação realmente fazer isso. Agora, como categoria profissional, os garçons são unidos? É uma categoria que pega junto? Então, o que a gente está fazendo é realmente fazendo esse trabalho, de unir esse trabalho do sindicato. O sindicato realmente está fazendo esse trabalho exatamente para unir essa categoria. Eu estou vendo realmente, eu sempre trabalhei na área de hotéis e a gente precisa se unir mais ainda. Porque realmente, exatamente isso é alguma coisa que a gente está chamando para realmente o trabalhador participar mais com o sindicato. O sindicato realmente faz, estamos comprometidos, eu digo dessa forma, que a gente quer realmente que eles participem mais conosco ali no sindicato. Porque a categoria é forte a partir do momento que o trabalhador também apoia as ideias do sindicato. Legal. Obrigado, Anésio. Deixa eu conversar com essa rapaziada aqui. Sem dúvida. Você também foi garçom, né? Sim, eu já trabalhei de garçom, mas nos últimos anos eu trabalhei sempre na área de hospedagem e na hotelaria. Legal. Legal. Valeu. Vamos lá. Simone, né? Simone. Simone, quantos anos garçonete? Mais ou menos uns 15 anos para mais. 15 anos já? Sim. Nossa senhora. Está feliz com a profissão? Com certeza. Tranquila? Tranquila. Estabilizada? Estabilizada. Então está tudo certo. Sempre aqui em Florianópolis, não? Sim. É? Sim. Bacana. Ricardo, quantos anos, cara? De profissão? De 25 a 28. De idade ou de profissão? Profissão. Está brincando? 28? Tenho 47. Está perto da aposentadoria já. Estou quase chegando lá. Mais uns 5 anos já me aposento. E continua garçom mesmo, aposentado ou não? Eu vou continuar, né? A profissão, né? Eu estou nesse ramo e vou continuar até o final. E como garçom dá para trocar a vida tranquilo? Tem um salário legal? Sim, senhor. É? Sim, senhor. Está tudo certo? Tudo certo. Lá na ponta nós temos a Marli. Tudo bom, Marli? Tudo bom. Tudo bom. Quantos anos como garçonete? 12 anos. É a mais nova da turma como garçonete. Não estou de aprendiz ainda. É. Está legal como garçonete? Está contente, feliz? Feliz, trabalhando, fazendo serviço aí, servindo a população. A gente viu na matéria ali que o Alcides, o garçom que apareceu na matéria, ele dizia que o cliente mais difícil de lidar é aquele que bebe um pouquinho, é verdade? Que bebe um pouquinho e passa daqui. Aí complica. Sim, um pouco. Tem jeitinho para chegar? A gente sempre tem que ter um jeitinho para conseguir desdobrar o cliente. E essa história aí de que chega cliente que já conhece o garçom, já conhece a garçonete, é verdade mesmo? É verdade. O cara vem e já sabe qual é o prato? Já sabe qual é o prato. Tem muita gente que vem do outro lado do continente para vir para cá só para o atendimento do garçom. Bem, vocês participaram da corrida ou não? Eu participei. Foi a quarta colocada. Quarta colocada. Feminina. Tinha quantas moças correndo? 16. Ah, então foi bem. Chegou até a final. Cheguei a final, ganhei o quarto prêmio. Quarto prêmio está bom. Ganhou alguma coisa? Ganhei uma bicicleta. Beleza. E tu? Eu fui 30 concorrente e eu fui terceiro lugar. Ganhei uma televisão. 28. Nossa. Não posso cegar som, não? Pode. Roubidão. Quero ver se. Dequi a pouco vou treinar nessa bandejinha. Correu também, Mari? É o segundo ano que eu corro. Esse ano eu não cheguei ao final. Mas o ano que vem, com certeza, eu participo de novo e vou estar lá junto com o pessoal participando da corrida. Agora, será que a gente pode tentar? Pode. Primeiro vocês, senhor. Por enquanto eu não vou. Eu só mexo aqui. E tratar com a pessoa certa. E tem que botar a mãozinha para trás aqui? A mãozinha, para frente, para o lado, você via com a bebida aqui, para a latinha. Com certeza, depende do local, do movimento. A firmeza da mão, assim, embaixo. Mas aqui, ela tem quatro objetos ali. Você só tem. Pode botar? Não tem rolo. Aqui, ó. A água é o mais difícil. Tá, então o garçom precisa de equilíbrio. Equilíbrio. Precisa ser rápido. E postura. Postura. Sim. E simpática. E simpática. Simpática. Agora, não pode ser indiscreto também o cara, né? Chegar ali na mesa, querer puxar papo, isso não vale. Até pode ser um pouquinho, se dá uma atenção mais, o rapaz quer puxar mais um papo. A gente dá uma atenção a mais, mas é sempre a educação. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse negócio. Ah, agora que o bicho vai pegar. Ó, o segredo, acho que é melhor você tirar primeiro. Vamos ver. Aí você coloca, qual soma? Aqui a posição aqui? Pode ser essa. É, palminha aqui. A água é mais difícil, seria interessante você colocar, equilibra mais água. Isso, mais um meio. Mais um meio aqui. Equilibra ela um pouquinho. Opa. Coloca as latinhas pertinho da água para dar uma equilibrada. Lá no dia não pode, na corrida, né? Mas aqui a gente pode. Isso aqui para vocês é moleza. Moleza. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Ó. Solta um pouquinho. Pode correr para lá? Pode. Correr vai cair. Não, vai cair. Vamos ver. Estou rápido? Estou mal, né? Estou mal, né? Está bom, está ótimo. Dá para começar. Está aí, pessoal. O Anésio, e aí? Treinamento, treinamento. É muitos anos de experiência. Esse é o segredo, muitos anos de experiência. E vou pegar esse negócio. Pessoal, olha. Bacana, obrigado. Garçom é sempre prestativo, né? Obrigado, amigo. Claro. Parabéns para vocês. Obrigada. Dá uma corridinha aí, dá uma corridinha aí. Quero ver. Uns três aí. Uma corridinha aqui. Aqui nesse, nesse, nesse... Aí, olha lá. Maravilha aí. Dá uma corrida aqui. O pessoal é rápido. Não é tão bom quanto eu. Beleza, pessoal. Obrigado. Mas, vem cá. Isso aqui é moleza. Chega a carregar pilhas de prato. Não, a gente faz pilhas de prato. Vai uma média de 30, 40 pratos também. A gente bota e faz uma rosa. Ou também enche de copo. Mas o mais pesado é os pratos que a gente carrega. Bacana, bacana. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo dia de vocês. E parabéns pela conquista, né? Cada um chegou aí. Terceiro, quarto, tal. Obrigada. E na próxima, quem sabe, ganha. Já ganha uma televisão. Quem sabe na próxima ganha o quê? Um carro. Primeiro lugar ganha o quê? É uma televisão de 32 polegadas. O segundo foi um notebook. Terceiro foi uma televisão de 28. E um... O quarto, uma bicicleta. Quarta, uma bicicleta. E o quinto, um fórum. Maravilha. Pessoal, obrigadão. Obrigada. Anésio, valeu. Muito obrigado. Parabéns pra você também. Parabéns pra você também. Parabéns pra você também. Parabéns pra você também. Parabéns pra você também.